Estamos mostrando aqui, na rua Gilberto Cordeiro Magadari, essa boca de louco, ela está revertendo óleo, óleo, parece que é óleo lubrificante, e esse óleo, a gente vê aqui, ele está vindo, e aqui tem uma poça de água misturada com óleo, o que além de colocar em risco, pode contaminar o meio ambiente.